O que dizia, Sr. Nath? Ah, nada. Foi mal. É. Boa noite, Dr. Wells. Boa noite, Barry. Barry, o que houve? Por que me chamou aqui tão tarde? Eu acho que você estava certo sobre o Dr. Wells. Qual parte? Tudo o que disse. Isso é tudo que a gente sabe sobre o Heberson Wells. Bom, o que não é muita coisa. Você leu o livro dele? Li sim. São 600 páginas e ainda assim ele continua enigmático. Sua mãe foi morta por um velocista. A máquina do Wells transformou você num velocista. É coincidência demais pra mim, né, garoto? Você acha que ele queria que eu me transformasse no Flash? Tudo o que ele fez desde a noite que foi atingido pelo raio. levar você pros laboratórios, te dar um uniforme, treinar você e fazer de tudo pra... manter você seguro. E me deixar mais rápido. O Wells disse que precisava que eu fosse mais rápido, mas eu queria saber o porquê. Eu não sei. Ele quer alguma coisa de você, Barry. Temos que descobrir o que é. Então a gente vai lá e arranca a verdade dele. Agora não podemos fazer isso. Temos que ser cautelosos. Joe, você já suspeitava do Wells desde todo o início. E você sabe que ele pode ser o homem de amarelo. O sangue na sua casa não foi compatível com o dele. Tá bom. Então, talvez ele não seja o Flash Reverso, mas ele deve saber alguma coisa sobre aquela noite. Ele pode ter alguma prova pra tirar o meu pai da cadeia. Seja lá o que ele queira de você. Começou há 15 anos. Ele teve paciência. Uhum. Muita paciência. O que eu sei é que, assim como ele, temos que ter muita paciência. Tá bom.